O ano de 2015 foi marcado pela seca em toda a região norte e noroeste do Espírito Santo e também no sul da Bahia. Tivemos chuva em janeiro desse ano e isso renovou um pouco a esperança dos cafeicultores em ter uma boa safra. Mas o volume de chuvas foi bom para o mês de janeiro, mas muito longe de ser o suficiente para encher os reservatórios e também abastecer as nascentes. Diante desse cenário, a Coabriel, que é a cooperativa dos cafeicultores de São Gabriel da Palha e que é referência no Café com Nilão, divulgou um artigo nesta semana sobre os reflexos dessa seca, combinado também com as infestações de pragas e ocorrência de doenças nesse panorama de produção da cafeicultura aqui do norte e noroeste do estado e também sul da Bahia. De acordo com o documento, a volta da água juntamente com a elevação da temperatura fez com que o crescimento de ramos, que até então estava estagnado, voltasse a ocorrer nos dias quentes e úmidos da primeira quinzena de janeiro. Esse crescimento vegetativo é o que vai garantir a produção em 2017, por isso é tão importante que ocorram mais chuvas e que as adubações e controle de pragas e doenças sejam realizadas corretamente. Mas como a chuva de janeiro não foi suficiente, as perdas serão significativas na cafeicultura. De acordo com a cooperativa, mesmo com todos os problemas apresentados, o produtor de café de Conilão não possui perda total em sua lavoura, mas os técnicos de campo que realizam visitas periódicas em mais de 16 mil hectares de café, eles estão estimando que a perda da safra está em torno de 30% a 35% ao total que era esperado pela cooperativa. Mas o clima e o manejo das lavouras pode mudar essa realidade até o começo da safra.